Fala aí rapaziada, salve salve MK na área, bora analisar aqui o vídeo que a Long Pet lançou aqui no Youtube, no canal deles aí Que é a desenvolvedora do The Road Drive, pra quem não sabe, eles tem a página também lá no Facebook, que eles postam várias coisas lá Tem bastante informação lá rapaziada, coisas tops aí que estão pra vir, caminhões aí, pô mano, só novidade da hora E hoje vamos dar uma analisada aqui no vídeo que eles lançaram sobre a atualização aí, que tá com um exemplo lá, um Mercedão né Vamos lá dar uma olhada lá rapaziada Mercedão branco aí, já tem uma carroceria ali de lona, com um eixo Mas vai vendo aí galera, que da hora mano Dá pra mudar o eixo, mudar a quantidade de rodas ali e tal Deixou no bitruque, duas rodas lá atrás, dois eixos né Ele mexe na suspensão ali ó, suspensão traseira Vai vendo aí rapaziada Ó, escapamentos aí também, botou bastante variedade aí de escapamento, eles sabem que vocês gostam de um cano Ó lá, tem outras paradinhas ali, outras cargas, outros tipos de carroceria né mano Bauzão, o bauzão acho que é o que mais combina com esse caminhão mano Aí tem até o, ó a prancha aí de reboque mano, pra guinchar os PNPC malucos que a gente pega na pista Vai lá, mudou o chassi O que ele vai fazer agora? Suspendeu o chassi Vai mudar a cor agora da carroceria ali Mudou a cor da cabine né Mudou a cor da cabine Acho que vai mudar a carroceria agora Ah, esse verde tá assim mano Não, vou mandar essa piadinha não Ó, os para-choques ali da hora Cara, não tem igual mano, a oficina do The Road Drive é a melhor que tem Em questão de personalizar caminhão mano Dá pra meter uns muriçoquinhas muito loucas aí filho Ó lá rapaziada, eu vou botar ali um Aquele baldinho de água, como é que é o nome disso mano? Um tanquinho de água né mano Cromado, que eu já tô ligado Ó lá, botou um cromadão ali É um reservatório né Desse lado aqui botou tipo uma cozinha né Cozinha esse bagulho Eu acho maneiro quando é ali no meio Aê garoto, botou ali no meio Aí fica maneiro demais Dá pra mudar os tanques também Tem quadrado, tem redondo Tem também os triangular Mentira, triangular não tem não Botando aí as antenas, a PX Maneiro demais hein Ó, botou a grade ali mano Grade alta e baixa Tupetão Tupetão no mercedão Botou ali só o Catonga ali na cabeça agora do Na cabine Que isso aí tá mexendo agora grade Ó lá, várias grades Grade eu não acho legal mano Na frente de um caminhão desse daí Eu acho melhor ficar puro mesmo Mas lá em cima, assim fica maneiro ó Fica maneiro botar um de refletorzinho Na em cima Cadê? A melhor roda é essa daí ó Tem um de furo quadrado Olha lá Da hora demais esse jogo A oficina deles não tem igual mano Eles tiram onda Olha lá as calotinha né A florzinha A florzinha cromada Mas o que meu patrão? Ele mudou também as lanternas né As lanternas Mas a gente já Já tá ligado nas lanternas Novidade é essa aqui mano Parte interna ó Mudar os volantes Botei um volantão verde Botar os acessórios ali Ó, botou o GPS ali no cantinho Lá de esquerda ali no para-brisa Botou o dado ó Vocês tem dado no caminhão mano? Vocês tem dado em casa? Vocês tem dado em algum lugar? Quem gosta de dado aí ó Ah, as lanternas aí Agora vou mexer na lanterna Não sei porquê mano Essa lanterna menorzinha Eu acho mais maneiro Pra esse tipo de caminhão Não, mentira Eu acho que é mais maneiro Nos caminhão caçamba Os caminhão caçamba Tem que ter a lanterninha quadradinha Pequenininha Mudou o escapamento também Cromo E agora vamos ver aqui né O caminhão em ação mano Olha lá Tudo personalizado Top demais Vai fazendo dinheiro aí rapaziada Que isso daí vai custar dinheiro hein Ó, top demais O cromado deles é top demais também né mano Quem quiser ver as novidades rapaziada Vai na página da Longpatch no Facebook lá Acho que no Instagram deve ter também Tem várias novidades da hora lá mano Vamos ver a física aqui como é que tá Ah, e animação no dado GPS ali também Eles tão jogando no computador né mano Então não dá pra saber se aquele dado Vai ficar roubando FPS da tela mano Geralmente as coisas que tem animação dentro do caminhão assim Rouba FPS mano Ela suspendeu o eixo traseiro lá E é isso aí rapaziada Deu pra ver ali também Algumas Algumas mudanças no tráfego né O pouco que ele mostrou aí Já deu pra ver um busão diferente ali É isso aí rapaziada Tá feita a nossa Nossa análise aí né mano Mais um reviewzinho De como que vai ficar essa Parte de personalização dos caminhões aí É isso aí galera Tamo junto E até o próximo vídeo aí Fui Tchau 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 Tchau